Primeiro, com relação ao governador, eu repito insistentemente, eu não sei por que ele tem tanta fixação em mim. Vocês não me veem falando dele, mas me veem respondendo todo dia a ele. É uma coisa impressionante. Impressionante. Daqui a pouco eu vou parar de responder, porque não tem sentido. Ou então eu gravo uma resposta e fico repetindo toda vez. Acho que está muito claro que nós não teremos nenhum tipo de ingerência acerca da liberação ou não de recursos federais para a Bahia. É bom que se registra que a obra no Brasil inteiro que mais recebeu recursos do governo federal no ano de 2017 foi a obra do metrô de Salvador. No Brasil inteiro. Inteiro. São mais de 400 milhões de reais liberados de orçamento da União. Aliás, um volume muito superior aos recursos que foram liberados pelo governo Dilma, nos dois anos anteriores, para essa própria obra. Para essa própria obra. Ora, há aí alguma ingerência? No entanto, nós já vimos, e os dados recentes da Secretaria do Tesouro Nacional demonstraram que a gestão fiscal da Bahia não vai bem. As contas não vão bem. E qualquer leigo é conhecedor da informação de que para você contratar empréstimos, sejam nacionais ou internacionais, você precisa estar com os seus indicadores todos muito bem organizados. Mas, eu não tenho detalhes particulares sobre esse tal empréstimo que o governador tanto fala. Já me coloquei à disposição para ajudar. Caso ele quisesse, já me coloquei à disposição. Nunca fui procurado por ninguém. Está certo? Poderia, quem sabe, usar algum tipo de articulação, de interlocução, para ter informações e, quem sabe, até ajudar a superar o problema. Mas, nunca fui procurado. E, jamais iria fazer qualquer ato de perseguição à Bahia. É engraçado porque o governador, ele procura culpados e desculpas para tudo que ele não consegue responder. O empréstimo é um exemplo disso. Ontem, eu soube que, para justificar os problemas de segurança pública na Bahia, ele empurrou toda a situação para o governo federal. E, assim, para justificar outros problemas, ele empurra para o colo do prefeito e empurra para o colo do empresário. Ele, assim, procurando culpados e desculpas. Eu sou diferente. Já dei um exemplo, inclusive, no que se refere a asfalto. Aqui, em 2013, talvez muitos não se lembrem, Wagner prometeu um empréstimo de Zimbahia para recapear a rua de Salvador, quando a gente ainda não estava com as contas em dia, organizadas. Eu aprovei o projeto de lei na Câmara. Eram 50 milhões de reais, não saiu um centavo. Não saiu um centavo do governo do Estado. Eu fiquei me lamentando? Não. Eu organizei as contas da prefeitura e recapei a cidade e botei o asfalto novo na cidade. É o que ele devia ter feito, mas, por incompetência da sua gestão, não tem capacidade de fazer. Então, o governador está habituado em procurar culpados e desculpas para se esquivar de responsabilidades que são suas. Obrigado. Obrigado.